Se alguém se puder andar com o ZUS, portão! Se alguém se puder andar com o ZUS, portão, 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 portão. Você tá ligado com a líder na sua situação? Ah, líder líder! Eu não estou com a quana. É uma olhada. O que você não tem a mulher? Vocês são mais... Não vocês? Eu não sei. Você tá ligado nisso? Eu não sei, mas não é uma história. Eu estou com a corrupção. Você não tem uma mulher. Não, não é um... Eles têm uma mulher. Então, esse aí é o meu filho, não sei. Você não se sente. Claro, por que você não está vivendo? Não é sincero. Sério? Você não está dizendo que você fez isso? Mas não tem um para o seu filho. Não sei se eu. Então, estou me fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Você tem um filho que a minha mãe. Eu não sei se eu. Isso é? Ele é tão tão, mas não estou a falar? mais Não vou lá. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não.